Alô, saudações, bem vindos a mais um vídeo ao canal. Bem vindos a mais um vídeo de matemática, não necessariamente. Aqui falo do Mário, estudante universitário. Bom, para apresentar o vídeo resolva a questão 620, a linha A do livro Análise Matemática de Dino Medvedevich. Por questão de período de pandemia recomendo-se, use máscara, leve as mãos constantemente e tente seguir outras recomendações dentro dela. Para si que não estás inscrito, convido-te a subscrever o seu canal, partilho, dá-lhe a ficar seu like e assista ao vídeo até ao final. Não necessariamente. Bom, a mão esquerda segura o telemóvel, a mão direita a caneta e contém papel com a respectiva questão para a resolução. Vamos, é essencial? Tentando aqui ilustrar o problema, e importa-me recordar, assim que está vendo o vídeo, que admira no que faz e pretende apoiar financeiramente para investimento, deixarei ficar Paypal no final da descrição do vídeo. Tense aqui a função necessariamente implícita. Bom, entre parênteses x mais y, isso é o cúbico, então é igual a 27 entre parênteses x menos 1, menos y, perdão. Então, quando x é igual a 2 e y é igual a 1, pretende saber derivar a função de y em relação ao x. E aí, antes de prosseguir, pode também convidar-se a quem está vendo o vídeo, com que subscreva-se ao canal, antes que se esqueça e deixe ficar seu like e partilhe necessariamente. Bom, retornando ao problema, tenho aqui uma potência, então terei que derivar x mais y é o cúbico em relação ao x, igual a 27 entre parênteses x menos y, em relação ao x, necessariamente. Então, terei a derivada da função, ajustando aqui a imagem, terei 3 x mais y, 3 menos 1, então, vezes a derivada da base que é x mais y, isso é a função em relação a x. Então, se terei igual a 27, colocando em evidência, inclusive terei a derivada da função de x menos y em relação ao x. necessariamente. Então, terei 3 x mais y é o quadrado, então, derivada de x em relação ao x, mais derivada de y em relação ao x. Então, igual a 27, então neste caso, derivada da função de x, ou seja, de x em relação ao x, menos derivada de y em relação ao x. necessariamente. Bom, ajustando a imagem para si que está vendo o vídeo, não importa para cuidar como subscreva-se ao canal, partilhe, deixe focar seu like e assista ao vídeo até ao final. Então, terei aqui, 3 x mais y, então ao quadrado, derivada de x em função de x, igual a 1, necessariamente. Então, terei derivada de y em relação ao x, necessariamente. Então, terei derivada de y em relação ao x, necessariamente. derivada de x em relação ao x, derivada de x em relação ao x, derivada de x em relação ao x. Então, pretendo achar a derivada da função de y em relação ao x. derivada de x em relação ao x, necessariamente. Não necessariamente. Então, terei, tendendo que agrupar, terei 3 x mais y ao quadrado, derivada de y em relação ao x. mais 27, derivada de y em relação ao x. derivada de y em relação ao x. Então, é igual a 0. A derivada da função de y em relação ao x. Então, a derivada da função de y em relação ao x. Então, derivada da função de y em relação ao x. é igual a 0, sobre 3 x mais y ao quadrado, mais 27. Então, se, neste aqui, estou tentando ajustar a imagem. Então, o problema, o segundo problema, diz x é igual a 2 e y é igual a 1. Então, substituindo, terei derivada da função de y em relação ao x. igual a 0, sobre 3 x 2 mais 1 ao quadrado, mais 27. Então, terei, derivada da função de y em relação ao x. igual a 0, sobre 3 x 3 ao quadrado, mais 27. Então, é igual a 0, sobre... Bom, consegue verificar que o denominador é diferente de 0. Então, significa que a derivada é igual a 0. Então, porém, 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 3, é 27. 27 mais 27. Tem que ser a 0, sobre 54. Então, igual a 0. Igual a 0. O que significa que a derivada da função de y em relação ao x é igual a 0. Necessariamente. Igual a 0. Bom, é tudo. E, se alimentar dúvida, será prazer em respondê-los. Porém, deixando ficar a ilustração, parecia que se calhar tinha ficado para trás. Hoje, quando se alimenta emốtos cães ini... ...a partir enquanto calhar REIO GL الشone 90. É tudo. Mais, quando eu fiz잖아... ... ... E aí